Muitas pessoas já me disseram que criar filhos parece ser uma missão assustadora. De fato, a responsabilidade é enorme, é gigantesca, porque o destino de outras pessoas está em jogo. Não apenas a maneira como elas viverão seus dias de uma vida terrena, mas para nós conhecermos a palavra de Deus, a eternidade da alma delas também. No entanto, o que precisamos levar em consideração é que Deus não nos oferece uma responsabilidade, sem também nos presentear com recursos que nos capacitem para poder executar bem aquela responsabilidade. Sabemos que Deus diz a Abraão, Eu escolhi para que você ordene a sua casa, os seus filhos depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Deus espera que nós possamos comunicar seus valores, preparar as próximas gerações para viverem o seu plano e o seu propósito. Ele nos deu recursos para isso. Além da liderança do Espírito Santo, com a qual precisamos contar, além de sabedoria do alto, que Tiago, uns cinco disso podemos pedir, além da graça, que é uma manifestação da capacitação divina nas nossas vidas, nós temos também a orientação da palavra de Deus. E, muitas vezes, não lidamos com a palavra de Deus como deveríamos, buscando entender e compreender o como ela trata de uma maneira tão abrangente e completa diversos assuntos, dentre eles, a própria criação de filhos. Provérbios 18, 15, diz assim, O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Eu quero destacar esses dois verbos, adquirir e procurar. Tanto um como o outro nos mostra que, na verdade, nós temos que ir atrás do conhecimento, nós temos que ir atrás do saber. O problema de muito crente é que ele espera que, de alguma forma, talvez enquanto durma, o conhecimento venha por download gratuito, e muitas vezes não se posiciona buscando isso. Sei que, para muitas pessoas, às vezes, alguns até novos convertidos, é um desafio ler a Bíblia toda, juntar as peças do quebra-cabeça e, de repente, compreender um assunto. É por isso que apresentamos esse extrato do ensino bíblico sobre a criação de filhos no livro como flechas. Baseado no Salmo 127, 4, que diz como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade, trabalhamos essa alegoria bíblica, que fala a respeito de um alvo, toda flecha é lançada para atingir um alvo, e aqui falamos do senso de propósito e destino que os pais devem dar aos filhos. Mas também trabalhamos o que vem primeiro, a preparação das flechas, que envolve todo o pacote da criação dos filhos, mas também o que chamamos de o tempo da aljave. O período da espera entre a preparação até que sejam lançados, o que compreende aquela transição para a fase adulta, o momento final do nosso trabalho com eles, que envolve ensiná-los a esperar a hora certa de dirigir, a hora certa de desfrutar o sexo dentro do casamento, que é a perspectiva bíblica, ensiná-los de uma forma completa a viverem o plano e o propósito de Deus. Tenho certeza que esse livro será uma ferramenta que vai capacitar, ajudar, orientar, encorajar os pais e futuros pais a cumprirem, não apenas com uma obrigação, mas a cumprirem de forma satisfatória, cheia de fé no coração, essa missão honrosa e gloriosa de criar filhos para a glória de Deus. Legenda Adriana Zanotto